Fala rapaziada, depois de ter feito o vídeo de 17 mil inscritos, hoje a gente vai fazer um test ride aí no trator Trator vermelho aí, solcando Vamos lá hein Primeiro Travado aí Hã? Trava o freio, tá travado Que? Só pisar um freio e puxar pro freio Vem de mal aí ó Primeiro, é confortável pra porra né mano, pode falar Confortável Olha mano, olha o boiquinho aqui ó É pra ficar aqui inteiro assentado então, deixa aí É, olha aí ó Gostoso hein Aperta a embreagem Tá na primeira já? Tá Ó o acelerador, olha aqui ó Freio, embreagem Isso aqui é o que? B e A? Avança E isso aqui? É lenta e alta Lenta e alta e é que embreagem Vamos lá Eita porra E a segunda já é agora ou não? Pode ir ao que você quiser Hã? Pode acelerar mais É agora? É agora é a segunda Pode ir? Pode ir Ai Ah moleque, peguei a marcha Tanto atorzinho aí Que marca é o trator? Você manja? Hã? Você manja do trator? Que marca que é? Passa e pérdison Hã? Passa e pérdison Mas o Hornet Quanto cilindrada? Não lembro, cilindrada eu não sei Mas tem a potência dele Qual a potência? 85 cv Ou seja Só Hornet dá pau nesse meu trator aqui Porque a Hornet tem 100 Mas nós dá pau na XJ6 Que tem 70 cv Pode vir XJ6 E é isso aí Tratorzinho aí Usado aí pro trabalho Velozes e furiosos do trator É só colocar um aqui do lado É que tá tripidando essa porra Tá tripidando Ó mano Nossa gostosa hein mano Bagus tem força né mano É Só o cano Terceirinho hein Vou meter no rio Nossa velho A namorada tá em choque Olha rapazada Tratorzinho aí Da hora velho Teste rádio Quem tem a oportunidade de andar Ande Tá ligado Não empina né Já põe Isso aqui não empina Bom Vou deixar o vídeo por aqui galera Não na subida Porque senão ele vai descer Olha o bagulho vira É uma leveza Não é pesado Freio também Vou falar hein É isso aí rapazada Obrigadão aí É nóis